Hora do Tela, Espectador 991 11 14 43. Fernando Caçapa e Aruana, tá acompanhando a gente lá. É, alô Caçapa, pode marcar aí o churrasco que eu vou chegar. Juninho Nogueira, Rei do Clique, olha o WhatsApp meu filho. Oi Nico, boa tarde. Sou a Luimar, do Jardim Pérola, sua fã. Oi Luimar. Estou aqui vendo o seu programa? É, e eu tô vendo aqui também. Você mandou. É, a melhor programação do feriadão. Vamos almoçar uma lasanha de batata? Vamos, oi. Ela mandou essa lasanha aqui pra TV Live? Chegou aí, Jardim, alguma coisa? O menino que tá na portaria, ele é novato. Será que ele sabe que tem que entregar aqui? Chegou nada aqui não. Chegou nada aqui não. Alô portaria, chega aí um recipiente. Manda aqui, tá? Eu te dou uma parcelinha, mas tem que fazer igual aquele menino que trabalhava aqui. Mandaram entregar aqui 20 pastéis e chegou aqui dentro do estúdio com dois. Me entregou só o dízimo. É. A gente não tá aqui também mais não. Já foi mandado embora. Não por causa disso, né? É. Boa tarde, Nico. Bom feriado aí. Te assistindo aqui no Viriata, em Teoflotone. Almoçando, tá assistindo. Vamos almoçar. Feijoada, né? Não é não. É feijão preto, uma couve boa ali. É, tá. Feijão tá com uma petrecha aqui, ó. E o que que é esquilamonia que tá? Goiabada não, rapaz. Que goiabada. Esse aqui é um prato de comida, ó. Feijão preto, arroz, couve, tomate. Hã? Ah, carninha. Carninha de sol, né? Carninha de sol, ó. Teoflotone. É, ué. Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos aqui. Eu e minha família ativos no jornal. Aí sim, ó. Mandamos um abraço pra você e toda a sua equipe. Estou esperando aquele churrasco em sua casa, hein? Que churrasco? Aqui é o Jefferson do Pérola. Que churrasco lá em casa? Alô, Jefferson. Pra você ter uma ideia, Jefferson, lá em casa nem churrasqueira tem. Sério. Nem instalada na parede. Já vem lá. Nem lugar nenhum. Nem no forno. Nem aquela de carregar. Graças a Deus. Ué, que conversa é churrasco lá em casa? Eu, hein? Nem não, Jefferson. Ainda não. Boa tarde, Nico. Ah, o aniversário é antes do dia aí, ó. Hoje aqui em casa a festa em dose dupla. Meu aniversário da minha filha, Tainara. Um forte abraço pra você e toda a sua equipe. Nota mil. Erdinho! Alô, Wellington. Então, já pensou, rapaz, filha nascer no dia do aniversário, camarada? Hã? É ele aí, ó. E tá com a fotinha do netinho dele lá, ó. Tamo junto. Felicidade, garoto. Esse é fera. Aí é. Peça rara lá do nosso Carapina. Próxima... Boa tarde, Nico. Deus abençoe sempre vocês. Manda um abraço pro meu neto. Ele fez aniversário quarta passada. O nome dele é Wesley. Alô, Wesley. Tamo junto. Ele tá aí, ó. Azul. Toda azul, parede azul, camisa azul, tênis azul. Ah, tá tudo dominado. Que chão azul. Que chão azul. Chão azul. Chão azul. Chão azul. Chão azul. É o CH. Pra mim, ele é complicado. Não, eu tenho que contratar uma fona audiovisual pra andar comigo 24 horas na munica. Eu falo rápido. Hã? Não, só na parte que tiver. Eu posso trocar as palavras também, né? Piso azul. Ficar falando chão azul. Já basta o que eu falei com o Tomás aquele dia, né? Se você chega, tá vendo? Se você vem. Hã? Falei suxê. Chega. Chão azul. Um beijo pro seu neto. E viva a resenha. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todos os amigos aqui de Coronel Fabriciano, bairro SP2. Você nota mil. Minhas fofuras. É o João Garcia que tá aí. Todo mundo cruzeirense. Olha o Gabigol soltando a buzina, né? Fala que é cruzeira. Ele vai com o dedo mesmo. Cruzeira tá contratando um atacante bruto, viu, Jairão? Não, o jogador que foi revelado pelo Corinthians. Agora quero ver se você falar que ele não presta. Tá no Criciúma, na Série B. Pesquisa aí que você vai ver. Inclusive vai brigar pra não cair de novo, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Darlene, aqui do Santa Rita. Um abraço pra vocês e boa semana com o melhor jornal. Manda um abraço pra minha mãe. Ela é de Santa Margarida. Nico, domingo o meu príncipe fez cinco aninhos. O nome dele é Felipe. E da minha mãe é Maria Aparecida. Ó a festinha dele lá, rapaz. Dia de domingo vocês podem me chamar, que eu tenho coragem de ir, viu, gente? Hã? Vou. Próximo. Essa é a última, né, Geraldo? Daqui a pouco tem mais. Viu aí o nome do atacante? Matheus Bidu? Rafael Bilu. Rafael Bilu. Cruzeira vai contratar o Rafael Bilu, ô Lamonier. Quando virar o ano vai contratar o Teteia, né? A piada é pronta. Rafael Bilu e o Teteia. Ah, Cruzeira vai brincar pra não cair, rapaz.